Macaé completa 200 anos de vila, mas chegou a sua plena maturidade. Maturidade onde as pessoas têm direitos e deveres, e acima de tudo com a qualidade de vida da sua população. Não se pode esperar de um ator político que lhe traga todas as soluções, se em determinado momento essas soluções não são escolhidas pela própria sociedade. O que o Macaé precisa, a partir desse bicentenário, é priorizar a qualidade de vida. O que o Macaé precisa, esse bicentenário, é priorizar a mestre Deno, a sua gente. E essa é a nossa pauta, esse é o nosso lema. Nossa gente, nossa história, nosso maior patrimônio. A lira, a nova aurora, a indústria, a condição civil, o pescador, o agricultor, o comerciante, o petroleiro, o policial, o escritor, o professor, enfim. Todos nós escrevemos essa história e continuaremos construindo nos próximos anos. Aliás, quem constrói a história é a humanidade. O escritor, ele empresta a pena. O exteriador, ele empresta o relato dos acontecimentos. Mas quem constrói a história é a própria humanidade. Estou convencido disso tudo. E tenho muita honra, muita alegria poder estar participando disso tudo. O Macaé vai dar grandes avanços. Não por conta desse novo governo. Porque precisa, deve a sua gente. O Macaé precisa ser o ícone da qualidade de vida. Da mesma forma que é o ícone do petróleo, seja o ícone da qualidade de vida. Da decência, da humanidade, do respeito, da cidadania. É isso que a gente vai caminhar, Antônio Marcos. Não vai caminhar pelo prefeito. Não será pelos mãos do prefeito. Será pela mão da sua população. Que é muito mais agridosa que o próprio prefeito. Aliás, nós, atores políticos, a gente tem de uma vez por todas dar a mão ao palmatório. Quando a gente sobe num palco como esse, a gente precisa, muitas vezes, botar a sociedade aqui e olhar para a sociedade. E perguntar para ela e ouvir o que essa sociedade tem a dizer. E é por isso que a população ainda está nas ruas. Porque não foi ouvida. E agora, mais do que sociedade organizada, é uma sociedade mobilizada. E tudo que ela quer, ser escutada. Seus e seus direitos. A vaga no hospital que não teve, assim. A vaga na creche que não encontrou. O concurso que não foi convocado. O posto que não funciona. É por isso que eles estão nas ruas. Não estão nada, nada, nada além disso. É a sociedade que quer, de fato, protagonizar. E chegou a hora. Que todos nós possamos contribuir com o novo centenário dessa cidade. O bicentenário da humanidade. E lembrar, acima de tudo. A humanidade macaiense. E lembrar, acima de tudo. O protagonista, ou a protagonista, é a sociedade. Nós, atores políticos, somos mero conjuvantes. Que a gente possa ter uma nova história para a Macaé. Que a população possa organizar. E se orgulhar de seus homens. Com direitos e deveres. Eu quero fazer um agradecimento daqui, sim, muito especial. Vem cá, Aurélio. Quero agradecer uma pessoa aqui que foi fundamental. E simboliza hoje o pouco que esse governo tem. Esse governo tem muito pouco. Tem simplicidade. Tem sensibilidade. Tem ousadia. E, consequentemente, coragem. O que você fez aqui é obra de muita coragem. De sujeito macho. Se não fosse você, eu não teria esse evento. Então, perdoa por tudo que nós te atrapalhamos. Obrigado por tudo que você fez. E essa exposição tem número, nome e um grande organizador. Obrigado por tudo. Macaé deve essa festa a você. Os artistas, os artistas municipais devem essa festa, Aurélio. Nós cancelamos um show de magnitude nacional para dar, para dar espaço para os artistas macaienses por conta e sensibilidade, Aurélio. E que isso fique muito bem gravado. Obrigado por tudo. Aliás, queria agradecer a Paula, agradecer aos seus filhos, aos seus pais. Porque o que você fez, pouca gente tem coragem de fazer. Obrigado por tudo. Por tudo. Obrigado, Juliano. Obrigado por tudo. Agora que você fez, poucas pessoas têm coragem de fazer. Você sabe de tudo o que eu estou falando. Ok? Fica com Deus. Obrigado por tudo. E que a gente possa ter uma grande festa. Um grande beijo. Foca, Lila. Obrigado, prefeito. Nós nos animamos de convidar o prefeito, o doutor Aloysio, Presidente da Câmara, doutor Eduardo.